Música Há uma música do povo Nem sei dizer se é um fado Que ouvindo há um ritmo novo No ser que tenho guardado Ouvindo a sua quem seria Se desejar fosse ser É uma simples melodia Das que se aprendem a viver Mas é tão consolador A vaga e triste canção Que minha alma já não chora Nem eu tenho coração São emoção estranheira Um erro de sonho E do canto de qualquer maneira E acabo com um sentido Música Amém. Amém. Estamos just recebendo os fadeiros, Susana, na semana. Assim é, na semana que começa este festival, o segundo festival porteiro de fado e tango, que são dois puertos unidos com uma mesma identidade, porque o tango e o fado têm uma raiz muito parecida, não? Assim é. Sim, dizem que nasceram por a mesma época, que suas letras falam das orilhas, dos mares, dos imigrantes, dos barcos e despedidas, assim que são meio primos. E que é este festival? De que trata? Quantos dias dura? Como vai ser? E dura do 26 ao 29, e vai haver um pouco de fado, um pouco de tango, em cada noite, há distintas sedes. Nós cerramos o festival, fadeiros cierra o sábado 29, no CAF, no Centro Cultural Fernandes Fierro. Compartimos com colegas que vêm a tocar desde Mar del Plata, desde Mendoza. Assim que, Carina Berreis, a organizadora deste festival, este é o segundo, mas, na verdade, há história de fado em Buenos Aires desde hace uns anos, por sorte. Assim é. E cá há uma actividade hoje, às seis da tarde, e às dez da noite também, em Zanata. Sarmiento e Gustavo Ante, cambiou a sede. Sim, cambiou a sede aparentemente, pero, bueno, aí son bemvenidos todos, porque há uns músicos portugueses que vinieron a fazer seus aportes, de la guitarra portuguesa, que é um instrumento tan particular e característico do fado, e aqui somos autodidactas, assim que, quando vem alguém de por lá, todos aprovechan e fazem algum taller. E vocês desde cuándo juntos e por que vinculados ao fado? Desde hace como dez anos juntos, com o fado também. E por que fado? E por que foram por esse lado? E por que não foi tango, foi fado. Claro. Era o tango ou fado? Foi fado. Não, não, não. Há eleição entre dois puertos, simplesmente foi um sentir e não há muita explicação. Quando uma música chega, como diz Pessoa, nos parecia que era transmitível do povo, que falava de coisas cotidianas, e não é mais que a sencillez de sua música, de sua harmonia, a de Portugal, que nos conquistou. Nunca damos uma explicação, porque foi simplesmente isso. Nos cautivou e transmitimos o que nos passa. E se vira que definir que é o fado é uma canção de abandono, não? Mirá, eu te diria que sim, em grande medida, tem uma cuota como de saudades, que dizem eles. Mas, na realidade, também é alentadora, também há, como agora temos uma que é bastante mais movida, que é mais poblerina, mas fala da vida cotidiana. Também fala do abandono, do amor, do desamor, mas do desarraigo e da fortuna. Eu o vivo assim. Nós o vivimos com intensidade, mas não o asociamos especificamente a desgracia. Claro, sim. Se não, não o poderiam fazer. Não, capaz que sim. Mas de outra forma. Sim, sim. A senhora de Amalia Rodríguez, que era a grande representante em Portugal, se vestia assim de negro e lhe dava como uma solemnidade, que de todas maneras é respeitável e nós, desde este lugar, sempre evocamos um pouco do que nos passa com essa tradição que é tão maravilhosa. Tremendo festival, então. Contanos bem outra vez, Susi. Segundo festival corteño de Fado y Tango, ambos puertos, Unión e Identidad, Lisboa e Buenos Aires unidas a través de este ritmo, de este tipo de canción que son las raíces mismas de sus pueblos. Fadeiros, então vocês vão a cerrar o festival. Nós cerramos o festival o sábado 29, desde as 22 horas está o festival, há quatro grupos e nós vamos a medianoche. E onde queda o CAF? O CAF está em Sánchez de Bustamante, 700, a ver se me ayudan. Ah, 760. Muito bem. Pleno Almagro. Pleno Almagro, perfecto. Aclaramos que não está todo o grupo completo, Fadeiros, Carlos Palacios en a guitarra portuguesa, Patricia Álvarez en a guitarra e falta Pepa Vivanco que toca flautas, falta Mariano Agora que faz percusión, clarinete, toca clarinete e Nicanor Suárez en contrabajo. Así que a formación completa nos esperamos el sábado. El sábado e para cerrar o festival. Así es. Que tocaron e que van a tocar agora? Lo que pasó foi Auma Música Du Pobo que é como a descripción del fado para Fernando Pessoa. É uma música del pueblo muito sencilla, vivencial. E para cerrar é Deshfado. 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 Un poquito más arriba. Vamos a ir más arriba. Gracias por haber venido. Con ustedes nos vamos. Hasta mañana. Mañana el director de este programa va a estar acá. Ah, hoy no vino. Gane o pierda. Mañana sí. El señor Cola también quiere venir acá. Gane o pierda, bancarla. Mañana el abrazo fraternal entre Miguel Corrado, nuestro exponente bostero, Larisa Serrano. Los quiero a todos en fila. Acá todos yo solo. Y Hernán Castillo, vos también te la bancás, ¿no? Yo solo con la gente. Como venga. Que vengan. Y yo molesto. Yo molesto. Ahí está. Bueno, gracias por acompañarnos. Buen jueves para todos. 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 A CIDADE NO BRASIL